Olá pessoal, eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê. Que tal fazer essa linda canga em tricô no ponto tricô peruano? Bem fácil de fazer e super bacana! Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha com as amigas, aproveita que está aqui no canal para se inscrever, dá o toque no sininho para você receber os próximos vídeos e vamos lá! Passo a passo, mas antes, conferir a lista de materiais! Para fazer essa canga, eu vou utilizar um novelo do fio barroco Maxcolor da Círculo número 4, com 338 metros, na cor 3390, agulha circular, a número 6, pode ser a reta, mas eu aconselho a circular, agulha para crochê para levantar os pontos, agulha para tapeçaria e a tesoura. Eu vou iniciar essa canga pela cintura. Eu vou fazer uma tira com um metro e trinta, para um tamanho P, com cinco pontos, tá? Então, vamos lá! Vou colocar os cinco pontos na agulha de tricô. Cinco pontos. E vou trabalhar em pontos meia. Se você quiser fazer em pontos tricô, também tudo bem, porque eu vou fazer cordões de tricô. Olha, inicio a primeira carreira, vou até o final... Viro o meu trabalho... E continuo em pontos meia. Assim, eu vou obter cordões de tricô. Então, eu vou trabalhar, olha, nesses cinco pontos, por um metro e trinta. Se você for fazer um tamanho maior, então, você faz essa tira mais comprida, para poder amarrar do lado, dando um nó bem legal, tá bom? Então, eu vou dar adiantada aqui, olha, porque vai ser só esse ponto no cos da canga. E já volto com vocês, olha, já tá formando aqui os cordões de tricô, ok? Então, vamos lá, dá uma adiantada e já volto. Já fiz aqui, olha, a minha tira. Agora, eu vou arrematar esses pontos. Pode dar uma ajustada. E arremato aqui os cinco pontos. Eu corto agora o meu fio. E finalizo. Depois, é só com agulha de tapeçaria, a gente faz o acabamento, tá? Olha, eu marquei... Vinte centímetros dessa tira, nessa ponta, coloquei o marcador. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa. Marquei vinte, pra gente iniciar nessa tira, levantando os pontos. Eu vou considerar aqui, esse lado, o meu direito, tá? Então, eu vou levantar os pontos do lado direito. Eu venho aqui, onde tá o marcador. Introduzo o ponto, olha, nesse cordãozinho. Puxo o meu fio. E coloco na agulha de tricô. Cada nozinho desse, desse relevinho aqui do ponto que eu fiz em pontos meia, que são os cordões de tricô. Você vai levantar, ó. Em cada cordãozinho desse, vai levantar dois pontos. E coloca na agulha de tricô. Um. Não dá pra pegar no mesmo lugar, senão ele solta. Então, você pega em lugares diferentes, tá? Mais dois pontos pra cada cordão que eu tenho aqui na agulha de tricô. Aí, eu venho aqui no próximo. Olha, o próximo tá aqui. Então, eu entro, ó, bem aqui, pego um fiozinho. Coloco na agulha. Olha, do ladinho, mais um ponto. E aí, eu vou, né, toda essa extensão, até eu chegar lá no próximo marcador. Levantando, assim, os pontos. Eu vou levantar 150 pontos. Por quê? O ponto que eu vou fazer, que é o tricô peruano, ele é múltiplos de cinco. Então, se o seu der 180, 155, tudo bem, 160, tem que ser múltiplos de cinco, tá? Se você tiver fazendo um tamanho maior, fez essa tira aqui com 1,80m, com 2m. Então, você vai levantar mais pontos. E aqui, em vez de 20, você pode deixar 25 a 30cm. Pra poder amarrar. E vai levantar mais pontos, sempre múltiplos de cinco, ok? Então, eu vou levantar aqui os meus pontos. E já volto pra gente iniciar o tricô peruano. Já levantei os pontos, e eu estou aqui, olha, onde eu tinha o outro marcador. E sobrou a tira aqui, ó, de 20cm. Agora, eu vou virar meu trabalho. Como eu vou estar do lado avesso, eu vou fazer uma carreira de pontos meia. Pra poder ficar um cordãozinho do outro lado. Pra ficar um acabamento bem bacana na hora que a gente levantou os pontos, tá? Então, olha, todos os pontos em pontos meia. Cheguei no final da carreira. Agora, eu estou do lado direito novamente. E eu vou fazer quatro carreiras agora. Meia no direito, e volto tricô. Meia no direito, volto tricô. Pra depois a gente iniciar o ponto peruano. Tricô peruano. Então, como é repetição, direito meia, avesso tricô. Quatro carreiras. Contando o direito e o avesso, ok? Vou fazer essas quatro carreiras e mostro pra vocês. Já fiz, olha, as quatro carreiras. E eu estou do lado direito, olhando, eu tenho ponto meia. Agora, vamos fazer o ponto peruano. Então, eu vou fazer um ponto meia. Vou dar duas laçadas na agulha, mais um ponto meia. Duas laçadas, um ponto meia. Duas laçadas, um ponto meia. Assim, eu vou até finalizar todos os pontos. Vou finalizar a carreira, olha, com duas laçadas e o último ponto em meia. Agora, eu vou virar meu trabalho e do lado avesso, eu vou soltar as laçadas. Então, eu vou tirar, olha, o primeiro ponto, solto as duas laçadas. Tiro mais um, solto as duas laçadas. Três, solto as laçadas. Quatro, solto as laçadas. Quinto, solto as laçadas. Então, olha, eu tenho cinco pontos na agulha, que são os pontos, não as laçadas, tá? E agora, eu vou, olha, da mão esquerda, eu vou introduzir a agulha por baixo dos pontos, pegando eles, olha. O fio lá atrás. Aí, eu vou trabalhar, olha, um ponto meia, não solto os pontos, tá vendo? Faço uma laçada, novamente, mais um ponto meia. Sempre segurando os cinco pontos na agulha, laço e mais um meia. E eu tenho que repor os cinco pontos que eu tenho aqui, porque eu peguei todos juntos. Então, olha, um, dois, três, quatro, cinco, tá? Sempre cinco pontos, vai contando e observando se tá correto, olha. Então, novamente, olha, tiro o primeiro ponto, solto as laçadas. Mais uma vez. Dois, três, quatro e cinco. Tomando cuidado pra não soltar o ponto, tá? Olha, você só solta as laçadas. Aí, eu venho com a agulha, olha, entrando por baixo dos pontos. Aí, fica nessa posição, olha. Uma agulha pra lá, uma agulha virada pra cá. E aqui, eu já faço, olha. Ajusta bem pra não ficar o avesso meio frouxo. Faço o primeiro ponto. Dou uma laçada, que vai ser já o segundo ponto. Entro, olha, no mesmo lugar. Mais uma laçada. E finalizo com o último ponto. Tomando bastante cuidado, na hora que você introduzir a agulha, vê se pegou todos os pontos, tá? Não deixou nenhum solto. E faço. Aí, eu solto. Então, olha como ele fica bem alongado e bem certinho, olha. E assim eu vou. Por isso que a gente precisa ter a quantidade de pontos múltiplos de cinco. Sempre, olha, observando se tá faltando algum ponto. Tendo cinco, já vem com a agulha nessa posição. Ajusta bem lá atrás e faz, olha. Um, a laçada, mais um ponto, outra laçada e mais um ponto. Cinco. Olha, vai ficando esses bloquinhos, olha. De cinco pontos. E aí, eu vou com todos os pontos fazendo dessa maneira. Cheguei, olha, até os últimos pontos. Fica dessa maneira, olha. Agora, eu vou virar meu trabalho e eu vou estar do lado direito. Vendo, olha, do lado direito ele fica também, olha, muito bonito. Agora, eu vou voltar lá na carreira de pontos meia. Então, vamos lá, olha. Aqui, os pontos, eles ficam todos juntinhos, tá? Então, você tem que ir separando e tecendo eles, olha. Aqui, tá vendo? Olha, ele fica juntinho. Então, toma cuidado de não soltar e nem pegar os pontos torcidos. Olha como é que ele vai ficando bem interessante. E assim, eu sigo, olha. Somente pontos meia. E aí, eu já conto essa carreira que eu tô fazendo, a primeira dos quatro que eu vou fazer. Então, seria a primeira carreira das quatro em pontos meia direito e tricô avesso. E assim, eu sigo, olha. Então, eu vou fazer, olha. Primeira carreira meia, segunda tricô, meia direito e avesso tricô. Vou fazer essas quatro carreiras pra você ver aqui, ó. Bem legal o ponto, tá? Já fiz aqui, olha, as quatro carreiras e agora nós vamos repetir as carreiras das laçadas. Então, agora, gente, vai ser só repetição. Você vai fazer, depois das quatro carreiras, essa carreira que você faz um ponto meia, duas laçadas. Um ponto meia, duas laçadas. Depois, vem soltando as laçadas e dando esse efeito aqui, ó, bem bacana. Então, agora, você vai repetir o comprimento que você deseja a sua canga ou saídinha de praia, tá? É só repetição e vai até o comprimento que você deseja. Eu vou dar uma adiantada e volto pra mostrar pra vocês. Eu fiz 30 centímetros, olha, nesse comprimento, sem contar o cos, tá? Então, 30 centímetros somente do trabalho. E eu parei aqui, olha, no final das quatro carreiras em meia. Pra dar um acabamento, eu vou fazer agora seis carreiras em tricô. Pra ficar três cordões, pra gente encerrar aqui com esse acabamento. Então, aqui eu já tenho as quatro carreiras em meia. Então, agora, eu vou fazer carreiras em tricô. No direito e no avesso. Por seis carreiras. Aí, eu vou obter três cordões de tricô. E volto pra gente arrematar. Já fiz, olha, seis carreiras de tricô. Então, eu tenho três cordões aqui. E agora, eu vou arrematar todos os pontos em tricô. Faço dois pontos, tiro um por cima. Mais um ponto. E passo por cima. E assim, eu vou até arrematar todos os pontos. Não ajuste muito os pontos pra não repuxar aqui, olha, a barra da saída, tá? Já arrematei, olha, todos os pontos. Cortei o fio. Agora, com agulha de tapeçaria, eu vou arrematar lá pro lado avesso essa pontinha que ficou, tá? E assim, olha, a canga ficou pronta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí